Boletim do Cruzeiro. Oferecimento, barulho, centro automotivo e laboratório Santa Cecília. Abraço, amigos ligados no Labras TV. Estou chegando com as informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Cruzeiro trabalhou na manhã de hoje na toca da Raposa 2 e o técnico Paulo Pessolano faz os últimos ajustes na equipe, que vai enfrentar o América no próximo domingo às 6 da tarde, jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Quem ficou de fora da atividade mais uma vez foi o meio Daniel Júnior, que dificilmente será relacionado. Ele tem feito trabalhos internos desde que machucou o tornozelo contra a Caldense na primeira fase ainda do Campeonato Mineiro. De lá pra cá, o Departamento Médico tem dado um apoio especial ao Daniel Júnior e desde então ele não participou de mais nenhuma partida. Quem vem trabalhando normalmente é o volante Richard e o lateral esquerdo Marlon. Os dois foram os últimos reforços anunciados pelo Cruzeiro e ambos já estão com nomes publicados no BID da CBF e têm condições legais de estrearem no próximo final de semana, caso queira o técnico Paulo Pessolano. Apesar dos dois reforços anunciados, o Cruzeiro segue em busca de um zagueiro no mercado. E o nome da vez é o de Luciano Castan, de 34 anos, que está no Guarani. Ano passado defendeu as cores do Coritiba, também já passou pelo CSA. Ele é irmão do zagueiro Leandro Castan, revelado pelo Atlético, que teve passagem pelo Corinthians, futebol italiano, e que recentemente anunciou a aposentadoria do futebol. Luciano Castan rescindiria contrato com o Guarani, contrato que tem até o final do ano, para acertar com o Cruzeiro também até o final da temporada. Em Campinas, muito tem se dito que o Luciano Castan até já teria se despedido de alguns companheiros de equipe para seguir rumo ao Cruzeiro. Mas a negociação ainda está sendo avaliada, e se a diretoria e a comissão técnica optarem realmente por ter Luciano Castan como reforço para a temporada, a negociação deve desenrolar nos próximos dias, até porque o Cruzeiro corre para reforçar o elenco dentro do possível para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo mês de abril. E lembrando que o Cruzeiro entra também na terceira fase da Copa do Brasil, aguarda os últimos classificados e torce para ficar no pote 1, o pote dos mais bem ranqueados pela CBF, que em tese enfrenta os adversários mais fracos que vêm das fases anteriores. Essas as informações do Cruzeiro nesta quinta-feira de Belo Horizonte. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília.